Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal nós estamos aqui para mais uma vez jogarmos um jogo do Roblox que é fim de decode, dessa vez eu tô aqui junto com a minha mãe Olá meu povo brasileiro, sejam muito bem-vindos ao nosso canal E hoje pessoal, vamos jogar isso aqui Mas tem uma diferença, a gente vai jogar com um temporizador de 10 minutos É o desafio da gente que vocês adoram Se a gente conseguir fazer todos os mapas em 10 minutos, a gente ganha A gente é muito bom Se não, é parte 2 A gente é muito bom, se a gente conseguir, a gente é muito bom Caramba! Só que tem um porém, ninguém pode ficar para trás Exatamente Então é um jogo colaborativo, se eu encontrar o código, eu conto para o Pedro O Pedro vai lá na tela dele, coloca o código e ele passa Se ele encontrar na frente, ele vai lá e me fala Então é colaborativo para a gente conseguir passar Então a gente vai estar sempre juntinho na tela, coisa que vocês adoram Mas depois se vocês quiserem, a gente pode fazer uma competição Assim, quem consegue fazer um tal mapa mais rápido Não, a gente faz de qualquer jeito Vamos fazer, então, depois no próximo vídeo? Podemos Então a gente vai fazer parte 1 O que a gente consegue fazer em 10 minutos? Parte 2 para poder concluir Porque com certeza o sentinero não é tão assim, não é tão poderoso assim E aí a gente depois vem com desafio, quem consegue terminar dois gráficos de repente, dois mapas A gente escolhe um mapa médio, um mapa difícil e tal Então a gente vai começar primeiro pelos fáceis, né Pedro? Primeiro vai ser Natal, depois Ilha É, vai muito ainda E a gente vai fazer assim Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita Porque o direito é o... Aí se a gente vai descer, entendeu? É, porque... Vamos descer e depois a gente vai no difícil O último é a fábrica, que é o difícil Então vamos... Então, mas estamos aí lá rolando muito Vamos para o negócio É, vamos embora 3, 2, 1 Valendo Entrou, vamos ver Entrou, eu ainda não entro, calma Cadê? Tá aqui embaixo Calma 1, 7, 3 Aonde você achou, gente? 1, 7, 3 1, 7, 3 Ah, aqui, já encontrei Pô, nem entrei ainda 8, 9, 1 8, 9, 1 Calma Calma Que eu quero achar também Aqui, encontrei Pô, já encontrou caracoles? Qual é? 4, 5, 2 Poxa, Pedro Assim você não deixa nada para mim Poxa Acho que está aqui por esses presentes Tem muito presente Eu também acho que tem muito presente aí Só que a gente tem que se revirar para poder achar Você achou? Não Nem eu Estou revirando aqui Nem eu, exatamente Estou procurando Estou procurando Estou procurando Ai, senhor Isso aqui está mais difícil, hein? Achei! Aonde? 4, 9, 3 4, 9, 3 Achei 4, 9, 3 Calma, 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 calma Opa, está lá no teto Já achei 514 Ai, gente Que nervoso Não estou tão lerda assim, meu povo Já E eu sentei, gente Sai Como é que eu sento assim do nada? É 7, 1, 5, 3 Achei 7, 1, 5, 3 Estava no presente azul 7, 1, 5, 3 E a Merry Christmas É, a gente está no Natal, né, Pedro? Vai, vamos nos espalhar Você vai para um lado, eu vou para o outro Espera aí que eu achei que eu estivesse achado Calma Aqui 9, 5, 7, 7 9, 5, 7, 7 9, 5, 7, 7 Foi Ai, chegamos Pressione para ir para o menu Agora vai Fácil, Ilhas Calma, não pressionei ainda Onde eu vou para o menu? Ali Clica em menu Aonde? Aqui? Isso Aí a gente vai para o Ilhas Aqui, ó 6, 1, 8 6, 1, 8 Eu lerdei? Não pode lerdar, mamãe 6, 1, 8 Você tem que me esperar, hein? Vamos ver Vamos ver aqui Aqui, ó 6, 1, 6 6, 1, 6 Ai, dá licença 6, 1, 6 Dá aqui, né? 2 Sempre olhando para o Ilhas Você já saiu, não? Aqui, ó 9, 0, 4 9, 0, 4 Agora eu estou lesada, hein? 9, 0, 4 Era isso? Ai, gente! A gente não vai conseguir fazer, não Achou? Calma, calma Achou? Não, não Ali é 7, 2, 6 Achou? 7, 2, 6 7, 2, 6 Você olha lá em cima e olha aqui embaixo Tá bom Aqui Já achou? 5, 3, 5 Ah, estava aqui embaixo Cadê o negócio? 5, 3, 5 Estou nervosa! 5, 3, 5 Você não pode me largar Olha isso 5, 4, 4 Já achou? Nem cheguei Eu só olhei para cima Ando para as palmeiras e vi 5, 4, 4 Já estava lá em cima Ui Que nervoso 5, 4, 4 Vamos Você tem que me esperar Eu estou olhando para a gente ir mais rápido Aqui, tem até uma amiguinha aqui Guilherme Você já achou? Já achou já? Eu, o Gabriel foi embora Você achou? Não Pode estar na sua barraca aqui Espera aí Acho que não está não Não, na barraca não está Ah, já sei Deve estar aqui nessas ilhas Tem umas ilhas para cá Ah, tem umas ilhas Aqui não Certeza Certeza Pode estar no chão Não Aqui não está Aqui achei 5, 6, 7 Você fala 6 Eu falo 6 5, 6, 7 Corre meu povo Onde é que está o negócio? Aqui Para a gente passar Era 5, 6, 7 Já me perdi É 5 Botei aqui 5, 6, 7 Onde é que está? Ai gente Esse está demorando Estou achando que a gente não vai conseguir fazer nem metade Aqui Achou? 5, 4, 3, 7 Não, 5, 4, 7, 3 5, 4, 7, 3? É 5, 4, 7, 3 7, 3 O negócio ainda entupiu Não quis Não quis fazer Pedro, Pedro, Pedro Vou olhar para a sua barra 9, 9, 9, 3 Achou? 9, 9, 9, 3 Ah moleque Sai na frente agora Já encontrei Já encontrou? Aqui Deu para ver de longe 1, 7, 6, 9 Ah está aqui 1, 7, o que? 1, 7, 6, 9 1, 7, 6, 9 1, 7, 6, 9 Acesso concedido Acesso concedido Não está aqui no barco E gente Por que a gente imaginou Que a gente fosse super conseguir Achei aqui na Palmeira 70, 9, 8 70, 9, 8 70, 9, 8 70 Pô Pedro Não estou na minha frente Pedro Mas eu estou atrás de você 70, 9, 8 O seu bonequinho Estou na frente Do meu teclado Fazer alguma coisa A impressão A sua impressão Deve ser luz Questão de luz E aqui? Aí nos barquinhos Não, não dá para ir nos barquinhos Não? Estou olhando E onde está então? Qual ficou isso daqui? Cadê? Cadê? O grito da galera Geral Será? Que tem? O vá passar Ué gente, cadê? O que tem? Marinha Olha a gente voando Estou voando gente Que jogo Que voa Ué gente Achei Aqui ó Só que eu não estou conseguindo ver Acessar aqui Atrás da pedra Aqui, peraí 3, 2, 8, 4 3, 2, 8, 4 Ué, isso estava escondido de verdade Esse daí estava Fica esconde Exatamente 3, 2, 8, 4 Além disso Quem não viu Meu vídeo de Hind and Seek Do Genshin Impact Daqui a pouco Você corre lá para ver Porque ficou muito legal E eu vi horrível 6.300 6.300 Ficou muito legal Mas eu fui horrível Foi ótimo 6.300 Gente, eu me distraio Eu começo a conversar Eu esqueço Com o número que eu tinha Com o número que eu tinha visto 4906 4906 4 Exato 9 Fui Bom dia Bom dia Agora quando você colocar Você vem para cá De onde a gente imaginou Aí você clica no menu Pronto Agora vai para o estágio 10 Da casinha Exatamente É o 10? Aham 6, 6, 6 Fui É 6, 6, 6 Ah, já fez já? É 7, 1, 8 7, 1 Você já achou o outro? Sim Qual é? 7, 1, 8 Ô meu Deus Era 7 7, 1, 8 Você não está me esperando O próximo é 430 O Pedro não está me esperando Gente Malvadão Não, mãe Não é que eu esteja A 440 É para eu conseguir pegar os códigos Para você É a gente ir mais rápido 440 Aqui, ó 713 Eu não consegui nem passar pela porta 713 713 713 É porque o tempo está correndo Agora ele ficou nervoso Mas esse aqui 7.330 Pumba 7.330 Esse aqui não aparece Para a gente poder ver 3.323 Pô, não estou nem achando Onde está Estava na parede da casa 3.323 3.330 3.086 3.086 3.086 3.086 Aham Gente Que difícil Para mim Cadê? Está tenso Aqui 9.069 9.069 9.069 9.069 Pronto Aqui, ó 9.544 Ah, 9.544 Foi 9.544 4 Agora passou A gente para ir para o menu Não, aí não Aí, ó Aí Ih, gente A gente não vai conseguir fazer outro, não Não, calma Calma, calma Calma, hein Dá sim 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 É 7.0 8.0 5.8.2 5.8.2 É Por quê? Porque está aqui 5.8.2 Gente Vai dar o tempo Ah, aquilo ali é para outra coisa É para outro negócio Vai dar o tempo Aqui, ó Aqui 4.66 4.66 Tá 4.66 A gente começou Esse daqui A gente vai terminar Tá ligado? É Porque o tempo acabou O tempo Mas a gente vai terminar Esse aqui, gente Só para contar para vocês Aquele ali é da outra casa 12.52 Qual era esse? 514 Palhaço 514 Ele não me conta, não Ele vai embora Você me conta Eu só vou embora E aí? Achou desse? Olha o que é o desse Ainda não achou Gente O tempo acabou, tá? Mas a gente é assim A gente é desses A gente começa a fazer o negócio A gente mesmo descumpre Com as nossas regras Ai, não consigo passar para lá? Não Que palhaçada Então, espera aí Quem está por aqui Cadê eu? Eu acho que está nesse ovinho aqui Que eu tinha um negócio Aqui, ó 2.26 Onde você viu? 2.26 Só vai, só vai Só vai, só vai Aonde, moleque? 2.26 Deixa eu falar Meu Deus 2.26 2.26 2.26 Não é 2.26 Não é 2.26, Pedro? É sim 2.26 Aonde você achou? Vamos lá Aonde estava? Na árvore Eu estou presa ainda aqui, tá? Aonde estava? Na árvore Qual árvore? 2.26 Então, eu falei 2.26 Então, eu falei 2.26 E não é Você não falou Ah, era 2.26 Não é Então, eu vou fazer diferente, Oxi Eu botei 2.26 Meia Tá doida Me acusando Achei 316 Ai, Senhor 316 Que eu falei Que nem eu mais consigo lembrar O que eu falo Gente, a pessoa está muito louca 253 253 253 Poxa, eu tinha colocado outra coisa Tinha colocado 256 Aqui, eu já sei onde que está, Confia Confia que compadissabe Olha, então Achou? Tem algum canto Palhaçada, hein? Tá, cadê? Não está no canto que você achou que tivesse gente Gente, a gente está derrota total Achei ali, ó 131 Na árvore Eu encontrei também Se você não sabe Eu só descontei Ah, então é assim? Cada um se Não, não Olha a malcriação, hein? Ué, tu achou desse aqui? Essa casinha aqui? Ah, 1252 1252 Tu está achando e não está me falando, cara Eu roubo Estou vendo Vou chegar lá primeiro E aí, tu achou desse aqui? Tu achou desse? 2191 2191 Tu larga a mão de ser sacana, hein? Tu não vai embora, não, hein? Cadê? Está na árvore Qual que é o número desse? Está na árvore Perguntei qual o número? Árvore Eu perguntei qual o número? Está na linha 9459 9459, garoto Eu estou falando do meu 9459 Deixa eu ver aqui para colocar 9459 6182 Achei esse gráfico muito confuso Vou combinar com vocês Qual é desse aqui, dessa casinha? 682 Qual? 6182 787807 Cadê você? Ganhei Qual é o próximo? 7807 É só você procurar aí no ovo que está do seu lado 7807 Aí a gente conseguiu aquela parte A gente já roubou feio, né? Porque era para a gente poder acabar o trem, né? Mas, tipo assim Vamos recapitular aqui Vamos recapitular aqui A gente ficou mais de 14 minutos A gente fez 4 Nós fizemos 4 No próximo a gente vai deixar 15 minutos É, eu acho que para a gente conseguir fazer 6 Apesar de 30 minutos Não sei Porque esse daqui a gente vai ficar atrapado Porque tem o difícil já Exatamente A gente vai ficar uma hora Tem o fácil, olha só Se o Páscoa era fácil E a gente ficou rodando A gente ficou rodando Imaginando Imaginando Nossa Eu acho que a gente vai conseguir fazer no máximo 3 3 Não, mas aí a gente faz com 20 minutos Aí fica É, não sei Entendeu? Mas olha só, gente A gente agora já facilitou a sua vida E se quiser olhar e me educar Natal, ilhas Páscoa e casa Exatamente Isso é casa? Não tem nome não Mas é Páscoa A gente chama de casa Aqui, ó Natal, ilhas 2007 e Páscoa É porque quando o Roblox Ele tinha acabado de lançar Era 2007 Era 2007 o ano Aí ele era todo com essa textura meio paia Tá bom Então agora a gente vai fazendo o próximo Vamos ver aí Cruzeiro Os próximos episódios Nós iremos fazer Cruzeiro Esgoto Hospital E se conseguimos a casa É Porque depois tem museu e fábrica Acho que vai ficar 3 para o próximo Mas 3 para o outro Será? Talvez Talvez Mas deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Se tuizinhos aí gostaram Gostaram É, pois é Deixa aí nos comentários Deixa seu joinha Não, isso é muito importante Compartilhe com pelo menos um amigo Isso também é muito importante E se inscreve no canal Isso também é muito importante Um beijo grande Esse é o vídeo Perdão Tchauzinho Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau